No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o novo pavilhão, vamos ver se eu vou conseguir ativar ele agora que eu completei aqui todas as partiduras né, ver se eu vou conseguir pegar o disco com vocês também, vou mostrar como que tá a situação desse pavilhão lá no servidor chinês, o novo evento do Halloween que apareceu hoje e também o novo personagem que você já deve ter visto aí na capa. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Halloween, então bora, vamos pegar então aqui as partiduras, você reuniu todas as partiduras para o globo, quer criar uma trilha sonora? Então ok, criei, ganhei o disco, eu pra conseguir o disco eu precisei de interar mais de 60% em todos tá, como vocês podem ver aqui a Pandora foi a última, eu nem gastei as minhas diárias de hoje, então em sei lá, 3 dias é o suficiente pra você pegar aí os 3 tá. É, quer dizer, o disco, então vamos só gastar aqui, né, deixa eu só ver aqui o conteúdo de recompensa, vamos pegar aqui as recompensas, vamos mais pegar as recompensas aqui, beleza, então já tô quase fechando, peguei aqui o disco, já foi direto aqui pro pavilhão, ok, tocamos o disco, então essa aí é a ativação do pavilhão, como é que faz? Dá pra colocar uma musiquinha aqui, mas eu não vou colocar musiquinha aqui por causa de direitos autorais, cês tão ligado? Então já fechei ali a música, a gente vai voltar lá no pavilhão, deixa eu ir aqui no Vitrola, o interessante é, ele não tá com aquela parada de ativar o bônus, né? Aqui que a gente tem de gastar aqueles itens vermelhos e tal, bônus de atributo, então os bônus de atributo são esses aqui da Vitrola, ok, aviso de ativação de item, aviso de reforço de item, é, ele não tem aquela parada do... Como é que eu disse, gente? Como é que eu disse? De subir o level, né, dos pavilhões, a bônus de atributo, cadê missões, é, ele não tem, enfim, então essa aí é a forma pra ativar a Vitrola, tá certo? Agora nós vamos também conferir aqui um novo evento do... do dia das bruxas, esses aqui eu já mostrei ontem, ó, chegou o rank da temporada, né, pra quem não pegou o imortal ainda, aproveita essa oportunidade pra pegar o rank imortal, então vamos lá, ou o mais alto que você conseguir pegar, né? Esse aqui é o outro evento do Halloween que chegou hoje, mas é um evento repetido, né, de só você fazer missões extras aí e ganhar aquele item lá. Então ontem eu já postei o vídeo de T-Elite dos doces aqui também, né, dos doces ou travessuras, vou deixar nos cards aí se eu lembrar, cadê aqui, festa fantasia? Ô Ney, como é que faz o festa fantasia? Todos os dias eles vão dar uma... como é que fala? Uma dica de qual skin de personagem você vai ter, então, pra quem nunca participou, o primeiro dia é você usar uma criança, né, aqui tá a pista, danadinho e inteligente, e a gente vai receber todas essas recompensas também, então você vai aqui, pra quem não sabe trocar aí, é substituir capitão, você vai pegar uma criancinha, se você não tiver criança, você não conseguirá participar desse evento e dependendo da skin que eles pedem, o personagem, talvez não dá pra pegar também, tá, galera? Então é uma coisa assim que quem tá no início do jogo, talvez não consiga participar de todos os dias. Aí você vai aqui, cadê o evento? Festa fantasia, perdi aqui, desejo do dia dos bruxos, aula de apreciação, festa fantasia, vai aqui participar, mas você pode ir manualmente também na cidadela, pra pegar o personagem, pra ir aqui na personagem em questão, tá vendo? Ó, você vai aqui, você vai na Pandora, e a Pandora já vai me dar as recompensas, tá certo? E vamos dar 10 tiros também nesse vídeo aqui do Oneiros, né, que eu tô gastando 10 gemas diários aqui no Oneiros também, Vamos ver se vai dar sorte ou não, né, o Oneiros que é um personagem que eu gosto de jogar muito, né, pra quem viu a tier list aí dos controles, sabe que ele tá como um dos melhores personagens de controle hoje do game, e eu tô gostando muito de utilizar o Oneiros. E aí, você escapou o Oneiros ou não? Comenta aí se você escapou ele e o porquê que você deu uma escapada nele também. Então vamos lá pros 10 tiros aqui. Então, pode sair Oneiros. Ah, beleza. Pensei que ia ficar a cara dele ali eternamente. Tem que comprar, né, minhas gemas aqui, ó, por diamante, porque gado da fortuna tá chegando aí, né? Vamos lá, ver se vai vir um SS, pode ser qualquer um Oneiros, até que Oneiros tá até bem um pado, mas, pô, não veio nenhum S, né? Triste. Vamos conferir agora como é que tá a situação da vitrola lá no servidor chinês, e vou mostrar pra vocês que, se não pegar, talvez você não consiga pegar futuramente, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas vamos trocar desse servidor. E se você não viu o vídeo de ontem, né, falando sobre quais são os melhores doces, gostaria de ver como que fica aí os marinas, os generais marinas, com a paleta de cores azuis de uma fanart que tem na internet. Eu mostrei todos os generais marinos, é esse vídeo aí que eu vou deixar nos cargos pra vocês verem, caso vocês não tenham visto e tenham curiosidade de ver. Enquanto nós vamos entrando aqui no servidor chinês, aproveita esse momento, galera, pô, pra deixar aquela moral do seu like, se inscrever se você ainda não é um inscrito aqui do canal, e se possível compartilhar esse vídeo aí com as novidades também, que o servidor chinês tá comemorando o aniversário do Milo, vamos comemorar o aniversário do Milo, vamos conferir os eventos que tem aqui no chinês também. Ó, temos aqui também as peças do nosso Poseidon, aqui é um banner que não está aparecendo. Ah, sim, é um novo modo história, né, galera? Tem um novo modo história aqui com novas artes de personagens também. Vou mostrar aqui com vocês nesse vídeo. É só primeiro conferir aqui o que mais chegou. Cadê, cadê? Beleza, pegamos aqui também. Então, falando aqui sobre a vitrola, a vitrola aqui do servidor chinês, já temos três vitrolas, tá vendo? Só que aí, como vocês podem ver, eu fiz a segunda e eu fiz a terceira, porém, eu não fiz a primeira. Talvez, quando lançarem essas vitrolas aqui, quem não estiver jogando na época que lançarem um disco novo, pode perder ele definitivo. Pode acontecer, futuramente, eles repetirem, darem dois, três discos em algum mesmo evento, mas se pegarmos pelo servidor chinês, se você não logar para conseguir pegar o disco, você vai perder os bônus de pavilhão que isso aqui vai dar, que é somente para PVA não. Tem aqui o upar, né? Por que não apareceu o upar aqui lá no servidor global? Não sei. Mas era isso aqui que eu estava procurando para lançar lá no servidor global, mostrar para vocês o upando eles para ver o bônus. Mas, enfim, talvez eles devem corrigir isso aí. Futuramente, ficar a atenção de vocês, né? Que fazer um esforço, quem puder, para não perder esses pavilhões. Ah, mas eu comecei em um servidor daqui a três meses e não vou ter a vitrola. Ok. Todo mundo daquele servidor não terá também. Então fica elas por elas. Como não dá bônus de PVP, não vai ficar desbalanceado tanto o PVP quanto você joga contra servidores antigos. Mas, quando tem aquelas coisas tipo de PVP, Ah, mas morro da Dory Boss com servidor, acho que normalmente é o servidor inteiro. Eles não fazem esses eventos inter-servidores, né? Então, enfim, isso aí, como fala? Desconsidera. Mas é isso. Só mesmo para vocês saberem que é perdível, aparentemente, o nosso lance aqui do... do disco, tá? Vamos conferir aqui as novas artes que nós temos. Referente aos personagens. Vou esquipar as lutas aqui, tá certo? Só para... Só para não... render tanto o vídeo, que o vídeo já está ficando um pouquinho longo, né? Que eu ainda tenho que mostrar o personagem novo aqui, ó. Mas vamos ver se parece alguma arte nova. Para a gente. Deixa eu pular. Apareceu o Sage aqui, se eu não me engano, né? Hypado aí. Não sei se eu estou muito hypado, porque eu acredito que ele vai ser um EX aqui também, mas deixa eu esquipar aqui a luta. Olha quem apareceu aqui, o tourão, ó, do Aldebaran, né? Esqueci o nome dele. Mas, enfim. O novo personagem aí. O Sage já tinha aparecido anteriormente, né? Essas artes que eu fico bem animado em saber quem que eles vão querer introduzir como próximo personagem. Eu lembro que o touro, ele não foi bem posicionado no ranqueamento do... Dos favoritos, assim, para o seu primeiro lançamento do The Lost Canvas, né? Vamos ver aqui se parece mais alguém. Apareceu a Pandora, mas ela ficou com o visual da Marechal, né? Então, isso aqui mostra o desinteresse em lançar, talvez, a Pandora... Ah, não. Essa aqui é a Pandora Lost Canvas mesmo. Não, já tem ela. Estou viajando aqui. Ayori possuído. Ou maligno, né? Adoraria ver ele aí no game. Ver o Ayori brilhando aí. Agora, esse Aloni... Tá muito estiloso, velho. Esse Aloni, eu achei ele muito estiloso. Adoraria ver ele. Esse Xion... E até o Doka aqui, mas o Xion, ele tá muito diferente. Se eles colocaram uma paleta de cor menos verde, assim, esse Xion vai ficar bem estiloso. Eu gostei do visual dele, que vai com os cabelos avaçantes também, né? Tipo o Shiryu. Vamos para mais uma luta. Olha, apareceu um novo Spectro. Eu não sei quem é esse Spectro, galera. Eu não sei quem é ele. Ele é um personagem que apareceu só no mangá, porque eu não... Só vi o anime, né? Não vi o mangá do The Lost Campus. Pô, estilosíssimo esse Spectro, cara. Gostei demais do visual dele. E aqui apareceu a arte do Thanatos, né? Primeira vez que a gente vê, mas ele tá com uma arte... E do Hypnos também, bem baseada do... Que nós já temos aí no game. Então, nada de inovador. O que tivemos mesmo de inovador é aquele outro Spectro que eu realmente não sei quem é ele, né? Então, é isso. Referente aos novos personagens de arte que nós temos aqui. Vamos conferir, então, agora o lançamento do novo personagem, né? Que é quem? Verônica. O Cactus já postou. Vou deixar o vídeo dele aí pra vocês, tá? No comentário fixado. Então, eu ainda não traduzi ele. Eu vou começar a fazer a tradução dele agora. E assim que eu conseguir traduzir ele, postar... Verificar do que ele é capaz, eu vou postar um novo vídeo. Esse vídeo vai sair cedo. Talvez saia aí antes de meio-dia. Então, se você quiser continuar vendo a parte 2 desse vídeo, né? Que vai ser a parte da Verônica. Vou deixar no comentário fixado se eu já tiver postado. Se você tá vendo esse vídeo aí de manhã, pô... Chega aí na hora do almoço. Dá uma colada aqui no canal. Ou, né? Você pode ser notificado aí pelo YouTube também. Que o meu próximo vídeo vai ser sobre o Verônica. Que eu tô muito hypado. E ver aí o par romântico do Money Gold. Do que que ele é capaz, né? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. E aí, vocês curtiram o Verônica? Ou não? Eu curti muito. Eu acho o personagem muito da hora. A batalha dele é muito da hora. E agora, eu tô muito hypado pra traduzir ele. E ver do que que ele é capaz. Então, eu não vou render mais assunto. Porque eu já tô muito interessado em traduzir ele. E só mesmo pra trazer aí os eventos de hoje. Esse vídeo. Anuncia aí o Verônica. E já já a gente vai ver um pouquinho mais da gameplay dele. Com as traduções. E vamos ver se ele vai ser caro ou não. Pra gente, né? Saxapuri, Money Gold ou Verônica. Quem será o melhor? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho